Salve, salve, internauta sucuri gigante, gente. Tenta engolir uma vaca, mas tem um final surpreendente. As duas maiores espécies de cobras do mundo, a sucuri, o anaconda e a piton, já foram flagradas, devorando, não exatamente bois, mas bezerros. Os veados, antas, antílopes, jacarés e capivaras, são outras vítimas de grande porte, que também podem ser atacadas pela sucuri, encontrada na Amazônia, ou pela piton, natural da Ásia, que atinge de 9 a 10 metros de comprimento. Para comer um bezerro, essas serpentes têm um trabalho danado. Elas precisam sufocar a presa até a morte e usar uma série de armas anatômicas para conseguir engolir o bicho tão grande. Dependendo do tamanho da presa, a cobra fica depois semanas sem se alimentar. Em alguns casos, ela pode até morrer em função das dimensões do animal. Quem disse isso foi o biólogo Otávio Marques, do Instituto Butantan de São Paulo. Veja o vídeo. O biólogo Otávio Marques, do Instituto Butantan de São Paulo. O biólogo Otávio Marques, do Instituto Butantan de São Paulo. O biólogo Otávio Marques, do Instituto Butantan de São Paulo. Eu realizei o sonho. Nunca tinha visto? Faz horas, hein? Faz cinco anos que eu filmei ela. E aí você... Que animal grande, rapaz. Será que... Hoje ela vai dormir com fome, né? Se você tivesse com um short de banho aqui, eu me agulhava e pegava ela. Hein? Se você tivesse com um short de banho, eu ia pegar ela agora. Agora eu mereço o negócio dele. Depois vai escapar, vai. Agora ela solta. Agora ela solta. Agora ela solta. Olha o tamanho da bicha. Fala que não tem sucuri, que sucuri não quer da gente, ó. Olha isso aí, minha gente. Céu vivo. Direto do Pantanal, ó. Cadê o biólogo pra pegar a cobra, rapaz? É, 12 anos querendo ver essa sucuri aqui, ó. Eu realizei o sonho. Nunca tinha visto? Faz horas, hein? Faz cinco anos que eu filmei ela lá. E aí você... Que animal grande, rapaz. Será que... Hoje ela vai dormir com fome, né? Se tivesse com um short de banho aqui, eu me agulhava e pegava ela. Hein? Se tivesse com um short de banho, eu ia pegar ela agora. Caraca, caraca. Depois vai escapar, vai. Agora ela solta. Agora ela solta. Agora ela solta. Olha o tamanho da bicha. Fala que não tem sucuri, que sucuri não quer da gente, ó. Olha pra isso aí, minha gente. Céu vivo. Direto do Pantanal, ó. Cadê o biólogo pra pegar a cobra, rapaz? É. 12 anos querendo ver essa sucuri aqui, ó. Eu realizei o sonho. Nunca tinha visto? Faz horas, hein? Faz cinco anos que eu filmei ela lá. E aí você... Que animal grande, rapaz. Será que... Será que... Hoje ela vai dormir com fome, né? Se tivesse com um short de banho aqui, eu mergulhava e pegava ela. Hein? Se tivesse com um short de banho, eu ia pegar ela agora. Caraca, caraca. Caraca, caraca. Caraca. Agora o mesmo.